Já podeis da pátria, filhos, Perguntei-te a mães em ti, Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjavam, da perfidia astuto ardil, Houve mão mais poderosa, zumbou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zumbou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, Vossos braços, são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já com garbo juvenil. Do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Amém.